A negação da afirmação, sublinhar para interpretar. Todos os soldados são oficiais, será dada por... Então, eu já identifiquei, eu já interpretei. Qual é o assunto dessa questão? Pô, Marcão, o assunto dessa questão é uma questão de negação de todo. Então, é uma questão sobre a negação do todo. Então, só de bater o olho, só em usar corretamente o método dos 50, eu já sei qual é o assunto da questão. Pô, Marcão, qual é o assunto dessa questão? Negação. Negação de quem? Do todo. Então, eu já sei, né? Qual é o assunto. Então, eu já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Como resolver. Qual é o bizu que eu tenho que utilizar. Então, para negar o todo, o bizu é você lembrar do macete, né? É você lembrar do péia, mas não. Então, para negar o todo, você vai lembrar desse mnemônico. Péia, mas não. O que significa o péia, mas não? Existem três maneiras de negar o todo. Eu posso usar o pelo menos, o existe e o algum. Lembrando, seguido do não. É o péia, mas não. Então, está aqui. Todos os candidatos são oficiais. Me ajuda aí. Coloca aí já no bate-papo. Todos os soldados são oficiais. Opa, negação do todo. Qual é o bizu? É o péia, mas o não. Então, como é que ficaria isso no papel? Pelo menos um soldado não é oficial. Ou, existe um soldado que não é oficial. Ou, algum soldado não é oficial. Olhando aqui as opções, ele usou o pé, né? Do péia, ele usou o pé. P de pelo menos. Pelo menos um soldado não é oficial. Olhando aqui, gabarito, letra E. Marca o B da vitória e vai ser feliz. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos para esse curso. Vamos lá. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de raciocínio lógico, e a novidade, um curso de língua portuguesa. Obviamente, você adquirindo o curso, você vai ter acesso ao nosso suporte ao aluno, para você tirar suas dúvidas. E mais, três bônus exclusivos. Primeiro bônus, você vai levar um curso de exercícios, tá legal? De raciocínio lógico do Instituto OACP. Bônus dois, você vai levar um curso de exercícios, só que de língua portuguesa. E o bônus três, você vai levar um cronograma de estudos do zero ao gabarito de raciocínio lógico. Então, para saber o valor do curso, é muito simples. Basta você somar, né? Continha de padaria. Se você fosse comprar separadamente, o valor do curso sairia por R$ 1.659,00. Somando ali tudo o que nós oferecemos, contabilizando o valor de cada item, daria mais de R$ 1.000,00. Mas hoje você vai levar tudo isso por apenas R$ 12,40,98 ou R$ 3,97,00 à vista. Você pode pagar no Pix, ou você pode pagar no cartão de crédito. Em até 12 vezes. Legal? Então, está aí o valor do nosso curso, o valor do seu investimento. Tá legal? A Suelen ou o Júnior já está colocando aí o link do curso para vocês. Deixamos também aqui no chat, deixamos também aqui na descrição do vídeo. Tá? E é só você clicar e comprar. Agora, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Tá? Também tem um número de contato aí do WhatsApp da galera. Beleza? 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 Beleza?